Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aka e essa é a série Green World, área revelada, onde? Ir para o local, aqui, revelamos alguma área aqui, é isso. Quem está trabalhando nisso aqui? Quem é o meu Taylor? Corrine? Mas a Corrine está ocupada fazendo o que? Ei Corrine, você está dormindo? Acorde! Você ainda não se recuperou? 28 aí, 28 eu tenho aqui. Ops! Um RAID? Onde? Aqui fora! Pessoa, social, você não é tão interessante assim. Você não é capaz de trabalhar o simples, que é um problema. Street Fast? Mental. Ah, você também é preguiçoso. Não, não te quero. Venha! Ah, mas temos dois, e você? Você não é capaz de nada, você é um Brawler, o que é isso? Consegue atacar de melee, então você está com esse arco na mão, você está com o arco na mão, você consegue atacar só de melee, não faz sentido. E você é nervoso, você tem um Mental Break Threshold mais 7% que não é legal, você é bom de Medicina, é bom de Cozinhar, é bom de Crafting também. Então, eu acho que você, eu quero. Então, eu acho que você, eu quero. Se conseguirmos te capturar, seria bem legal. Vamos esperar ele vir. Eles virem, na verdade. Vamos, decidiram atacar. Vamos... Tem um problema aqui. Tudo bem. Ah, precisamos setar alguma coisa para pesquisa, antes de mais nada. Vamos colocar... Vamos escolher o Geothermal Power para termos energia na parte da noite também, não só na parte do dia. Será... Será interessante isso para a gente. Além disso... Vamos... Atenar esse botão. E você? O que você vai fazer? Floyd, onde você está indo? Você vai mudar o botão? Onde estão eles? Tomara que eu tenha energia suficiente para aguentar essas torrentes. E aí? Red Shot. Felizmente, eu capturei o Tom, que é o cara que eu não quero. Você está correndo. Clean Panic. Na verdade, eu não te quero mesmo. Vamos setar isso aqui para prisioneiro. Médico de prisioneiro. Na verdade, não. Floyd. Você, venha tirar essas roupas. Ele já correu. Chega. Deixe-me ir. Não sei mais rápido. Vamos. Aqui, velocidade 3. Obrigado. Floyd. Capture. Eu esqueci de desligar isso aqui. Só um problema. Floyd. Antes disso, venha aqui. E aí? Ele, por que você está... Ah, você está no spot também. Ok. Ahn... Toll. Eu vou. Deixe-me garantir que eu não quero ele. Ele é um minerador nato. Ok. Mas ela é preguiçoso. Ser preguiçoso não é interessante. É preguiçoso de diminuir a velocidade do move speed dele. Que não é bom. Se ele fosse um crafter ou alguma coisa do tipo. Tudo bem. Mas... Mas... Não. Eu não quero te capturar. Ahn... Na verdade eu vou... Adicionar algumas operações. Vou... Coletar... Seu... Liver. Coletar seu... Kidney. Coletar seu lung. E depois... Coletar seu coração. Ok. É isso que queremos fazer. Aqui... Habilitaremos... Não. Habilitaremos medicina. Talvez. Sim? Sim. Sim. Ok. Três painéis solares não está sendo o suficiente. Eu acho que eu deveria conseguir um quarto aqui. Vamos fazer isso. Mais um painel solar aqui. Ok. E depois eu preciso de um geotermoplante. Para colocar aqui. Seria legal. Agora você tem que tratar. Para fazer as operações. É isso. Mad animal. Ir para um local. Que está bravo. Vocês. Você então. É você? Você. Venha aqui para dentro. Você. Ativar isso aqui. Pronto. Desativa isso aqui. Por favor. Priorize isso. Tenho que encher minhas baterias. Alguém. Ninguém está pesquisando. Por que? Vamos lá. Você é um researcher nível 4. Nível 4 também. Eu acho que o Roman. Esse cara que está gastando seu tempo minerando agora. Poderia ser nosso researcher. E o Floyd. Que é esse cara que está gastando seu tempo dormindo. Na verdade ele é. Possuindo refeições. Floyd. Também vá pesquisar. Pronto. Preciso de alguém gastando tempo pesquisando. Sua necessidade. Ou você está. Estressado por estar no escuro. Ou não. Não. Está. Vamos sentar. Tirar isso aqui. Vamos designar um dono. Vamos colocar a coelha. Quantos órgãos eu consegui tirar dele? Só um. Só um líder. Ok. Ele roubou a roupa dele. Que é engraçado até. Quem é o nosso Taylor? Corinho. Ei Corinho. Ei Corinho. O que você está? O que você está fazendo? Pegando Stealth. Colocando a nossa comida ali. Colocando a nossa comida ali. Supostamente você está fazendo um spoiler. Venha. Você não tem materiais necessários. Aham. Então é por isso. Não preciso designar mais algumas caças. Aqui é o nosso caçador. Porém. Ok. Vai lá. Com sorte porinho. Beaver. Try 20 minutos. Before decimate every last tree in the region. Então na verdade vamos caçar vocês. Vamos cancelar as ordens aqui. Orders. Cancel. Cancelar isso aqui. Vai caçar os beavers. Corinho. Caçar os beavers. Pronto. Pode carregar as coisas. Vai caçar os beavers. Não os beavers. Não aqui. Ok. Estamos. Até bem estabilizados. Essa região aqui agora. Primeiramente vamos colocar. Uma porta. Forniture. Não. Estruturas. Portas. Udendor. Ah. Sim. Vou colocar um Udendor aqui. Parede aqui. Ok. Essa zona toda aqui. Primeiramente eu quero. Setar aqui como. Na verdade é o seguinte. Quero que essa zona aqui. Seja uma zona. Seja um estoque. Completo. Eu quero que aqui. Armazene. Comida. Comida. Onde está? Ok. Vamos limpar tudo. Eu quero todo tipo de comida. Infectory. Não. Well resource. Não. Eu quero o corpo. Animais aqui. Ok. Você vai ser a de. Importante. Ok. Aqui eu não quero mais. Que a vida seja uma ganada aqui. Perfeito. Você é preferido. Mas eu não quero. Preferência aqui. Importante. Ok. Animal. Vida. E é isso. Além disso. Vamos. Minerar mais uma partezinha aqui. Minerar. Mineração. Aqui. Depois iremos colocar. Um cooler. Onde a parte fria vai ficar. Exatamente isso aqui que eu preciso. Meu Deus. Um beaver é desse tamanho. Meu Deus. O que você precisa é descansar ou brincar. Venha brincar. Venha jogar xadrez. Não consigo. Vamos dormir. Não. 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 Não consigo fazer nada. Não consigo. Tem muitos beavers para você caçar. Esse é o problema. Tem um stealth aqui também. Aqui no momento eu preciso de stealth. Não tenho nenhum ponto para minerar stealth. Tem isso aqui. Vamos. Condenar a alimentação desses lugares também. Agora o fato de minerar rapidamente aqui. Por que que o pool mining está saindo? Só Deus sabe. Acho que o problema maior é a Korin. E aí Korin. Quais são suas necessidades? Rest. Ok. Está descansando já. 30%. Card Metal Break Trash. 17. 31. Você está em 27. Cargo pods. Onde? Aqui. Os chocolates aqui. Acho que seria interessante. Priorizar o Row. Quem está no Row? Owl? Não sei como pronuncia isso. Quem sabe? Quem pode dizer? Ahn. Korin e Glow. Glow. Eu acho que você vai acordar primeiro. Vamos. Descanse. Ok. Venha. O que você está fazendo? Você vai... Ok? Agora que você está descansado, venha pegar esses chocolates aqui em cima. Floyd. Você está comendo ainda? Onde está Korin? Korin. Antes de você ir caçar mais alguma coisa, venha fazer o Row. Floyd. Você também. Venha fazer o Row. Ok. Ninguém está fazendo pesquisa. É um pro... Ahn. Não temos alguma pesquisa acontecendo. Acho que o maior problema é que nosso minerador... Você... Não. Você é muito, muito pesquisa. Se alguém consegue fazer alguma coisa. Ele está muito ocupado a cação. Realmente eu gostaria que alguém... Gostasse de caçar. Floyd gosta dela. Mas ele não consegue atirar. Floyd, o que você está fazendo exatamente? Você está cozinhando? Ok. 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 Você está sem energia. Vamos lá. Power. Condutores. Aqui pra cá. Aqui pra cá. E mais uma vez minhas baterias não estão sendo suficientes. Que é um problema. Estrutura. Precisamos de paredes aqui. Coletei todo o chocolate. Coletei. Que está ótimo então. Matei todos os beavers. Também. Aparentemente. Vamos passar vocês. Corrine. Por favor. Nosso Taylor quem é mesmo. É a Corrine. Corrine faz tudo. Você está. Em cima. Um pouquinho de chocolate. Que é legal. Apenas dois tiros. Impressionante até. Poderia deletar isso aqui. Apagar. Seria interessante fechar essa passagem aqui. Segunda coisa. Porque vai dar alguma coisa. Devia ver tudo. Onde está aqui. Vamos ver. Porque vai dar alguma coisa. Deiro chamar. Deiro chamar. Deiro chamar. Detریco. Ótimo. É. E, eu não souj18. Deiro chamar. Vamos colocar algumas portas aqui E aqui vamos colocar um automator Aqui é um automator Acho que aqui também devemos colocar um automator Esse lugar aqui, eu não quero que ele seja coberto Então vamos colocar uma região aqui Eu quero uma região que não esteja coberta Não sei Deve ser porque não está aparecendo a região Deve ser porque ainda não foi Colete aqui Alguém tem que começar a limpar as coisas Então você Edi Você não está fazendo nada Edi Você É a pessoa que Aqui E nada Vamos Corrine é a minha Traylor, certo? Sempre esqueço Sim Na verdade eu venho a comer primeiro Precisa de materiais Precisa de materiais Não sei o que você foi fazer, mas volte aqui Se você foi caçar Por isso que você comece a construir essas coisas Ah, você está fazendo chapéis Legal Vamos passar no chapéu Parca passa Ok Preciso de parcas Não 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 quero nada A não ser Quem é nosso melhor Quem é nosso melhor Quem é nosso melhor social Social 4 9 Você é o Rowan Você é o Rowan E você é a Florian Vamos usar o Rowan então Rowan vem aqui Vamos... Cadê? O Mercador Sumiu Nossa pesquisa não está indo muito bem Eu preciso Eu preciso de mais pesquisadores Eu preciso que as pessoas que pesquisam Pesquisem Rowan, o que você faz o dia todo? Deixa eu acompanhar a sua rotina Antes de acompanhar a rotina do Rowan Eu vou fazer uma pequena pausa E voltarei no próximo vídeo com o Green World Muito obrigado por assistir e espero vê-los em breve Tchau, tchau! Tchau